E voltamos com mais uma gameplay de Final Fantasy Pixel Remastered. No final do vídeo passado a gente pegou a chave mística e alguém, a dançarina na fonte, disse que a gente tinha que entrar no castelo e catar coisas aqui dentro, né? Vamos ver. O mapa do castelo tá aqui. Essas duas salas a gente já entrou, não tem nada. Ih, vou ter que dar... Eu vou ter que dar a volta. Pera aí, vou ter que dar a volta. Não tem como passar por ali. Nem aqui dentro tem como. Ah, tem como sim, é por aqui. Tem que dar a volta. Então era um caminho que eu ainda não tinha nem sequer descoberto. Vambora. E não tem só aqui pra usar a chave mística, se eu não me engano. No reino do elfo também tem. Em Alphine, tem uma salinha lá que tem que usar a chave mística, eu tava vendo. É chegada a hora de usar a chave para abrir as portas. Os equipamentos guardados aqui sem dúvidas ajudarão. Caramba. Beleza. Vambora. Sabre. Cabana. Faca de mitril. Pera aí. O sabre é ruim que eu tô ligado. Mas a faca de mitril vai ajudar o mago. Cabana a gente usa pra curar todo mundo. A sala de tesouros foi trancada com a chave mística. Beleza. Continha bar... Ah, o pau continha barraca. Ahn... Armadura de ferro. Pálvora nitrosa. O que que eu faço com o pau branitrosa? Caramba, mano. Bom, é o seguinte. Eu vou ter que explorar com o nosso barco outros lugares que a gente ainda não viu. E... Muito provavelmente eu vou... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro com o barco lá em Elf High porque eu acho que tem alguma coisa lá. Simbora. Ahn... Não. Vou fugir pra não tretar porque é perda de tempo. Ahn... Aê, boa. Chegamos aqui. Elf High aqui embaixo. E... Caramba. Ih, vou matar os três. Ou não. Ah, foge. Melhor, vai. Não dá pra entrar por trás de Elf High, não. Ih, não dá pra entrar pela parte de trás de Elf High, não. Pensei que desse pra fazer que nem no outro castelo. Tá, vamos lá. Vamos subir. Let's subir. E provavelmente é uma sala atrás também. Ah, que trollada, hein. Ahn... Ah, é essa sala aqui no fundo. É por fora. Vamos lá. Esses castelos costumam ter tesouros. Quando a gente abre o mapa e a gente olha pro castelo, a gente vê que tem tesouro. Martelo de mitril. Dinheiro. Dinheiro. Luvas de bronze. Maluco. A maga branca. Pronto. E as luvas de bronze não dá pra equipar nela, porque ela não usa bronze. Ela usa só a luva normal. Bom, seguinte. Ahn... Aqui, ó. Castelo Cornelha, seis baús. Templo do Caos, seis de treze. Talvez tenha mais coisa lá. Depois eu vou buscar. Caverna Matonha. Olha aqui. Parece que eu já peguei... Ah, a caverna do pântano eu não vou voltar nem ferrando, mano. Bom, vamos subir com o barquinho, que eu não explorei a parte de cima com o barco. Só explorei a parte de baixo, né? Aí, combate buga. Aí, vou matar todo mundo. Ou eu vou fugir, vou fugir. Perder tempo não, tchau. Aí, pronto. Eu podia cortar a parte de lá de cima, né? Mas... É melhor eu ir direto com o barquinho. Meu Deus do céu. Que isso? Eu vou atacar todo mundo. Morreu. Martelada. Caramba, cara. Que isso? Tá todo mundo muito forte com os itens. De vez em quando é bom lutar. Olha isso, cara. Dá gosto ver os inimigos tomarem porrada. Pra cá, não é? Não tem nada pra cá, 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 não tem nada pra cá. Vou fugir disso aqui, na moral. Ah, não precisa, não. Os caras já começaram dando hit kill. Ah, morreu tudo. Beleza. Não tem nada pra cá pra esse lado. É pra cá. Aqui é a montanha que corta o lugar, que não deixa a gente passar, né? Eita, quantidade de bicho. Que bicho forte, hein? Ainda bem que a gente tem um dano. Pra cá, pra baixo. Nada pra cá. Nada pra cá. É pra baixo. E aí, maluco, lobo? Não queria lutar com o lobo, não, cara. Queria vazar. É muito bicho atacando, isso é chato. E é bicho fraco atacando, né? Se fosse pelo menos um desafio. Ah, quem estiver assistindo o vídeo, tá? Deixa aquele like, comenta. Cara, pra cá não é. Senão eu estaria indo pra outro pedação de terra. Nada a ver. É pra cá, pra baixo. Ataque surpresa? Vai tomar. Cara, que armas fortes, mano. Olha isso. Essas armas são muito roubadas. Eu tô me sentindo mal por matar os bichos. Aí, tem uma caverna aqui. Quem estiver assistindo o vídeo, like, comentário, já sabe, né? Simbora. Monte do Ergar. E aí? Opa, lelê? É um anãozinho, cara. Que engraçado. Ó, baús. Ou com o olho de cristal, até os cegos conseguem ver. Ouvi dizer que elfo negro Astus roubou o da Matoia. Ah, a gente já devolveu, cara. Pontinha dinheiro. Pontinha dinheiro. A gente podia ter vindo aqui, né? Ah, já tô ligado porque a gente tá tão poderoso, né? Já que a gente matou... Tô em busca de pedra leve. Dizem que é um material incrível. Faz coisas flutuarem. Como a gente matou os bichos do templo, Astus, e derrotou... Outros inimigos no caminho. A gente meio que pulou. Podia ter vindo aqui antes. Esse som... Ah, é o Nery, que ele tá quebrando pedra nos fundos da caverna. E aí, anõezinhos? Lembre-se que no quesito defesa, um bom bracelete é tão eficaz quanto uma armadura. Faz sentido. Opa, lelê. Caramba. Os anões moram de boa, né? Morando embaixo da terra, trabalhando. Tá cheio de ouro aqui, hein? O olho de cristal até o cego ver, blá, blá, blá. Deixa eu ver o mapa daqui. Esse aqui é o líder deles? Ferradura. Se ao menos eu tivesse o lendário metal adamantita, eu poderia porjar uma espada tão mágica. Ah, então eu vou ter que arrumar esse metal pra você, é? O solo tá apodrecendo. Começou no oeste, agora a podridão tá se espalhando. Ah, pode crer. Agora eu tenho que consertar o que tá acontecendo com a podridão da terra, né? Toda vez que eu mato um monstro, um inimigo poderoso, eu meio que vou restaurando o mundo, né? Sim, bora. Cara, como que uma criança jogava essa porra quando eu era pequeno? Sem inglês, sem nada. Olha, Elmo grande. Barraca. Eu só fui jogar Final Fantasy depois de velho. Tipo... Eu fui jogar o 10 pela primeira vez, onde eu entendi parte da história, né? Aí... Inclusive eu trouxe o 10 pro canal uma vez, mas eu não zerei. Fiquei que preguiça. Que armadura é essa que eu consegui aqui? Armadura de Mitril. Só dá evasão. Ah... Elmo grande. Defesa. Beleza. Mata drag... Mata dragos. Eficaz contra dragões. Beleza, vou usar. Mesmo ela sendo... Não muito... Não muito diferente da outra, né? Como eu tava falando, eu zerei Final Fantasy pela primeira vez um pouco maduro, né? Então, tipo... Eu sabia que eu não tava entendendo alguma coisa da história enquanto eu jogava. Era uma sensação meio ruim, sabe? Não sei se vocês compartilham da mesma sensação. Então, eu tive que rejogar alguns jogos depois pra entender a história deles de novo. Pálvora Nitrosa. A força explosiva dessa pólvora vai abrir o canal num piscar de olhos. Mandaram bem, rapaziada. Ah, a pólvora era pra ele? Era pra ele? Prontinho. Agora a gente pode detonar essa pedra todinha. Estão fazendo o que aí, parados? A pólvora vai explodir. Se não quiser ele pelos alhos também é melhor sair enquanto podem. Eita, mano. Que isso? Caramba, abriu um buraco pro barco passar. Esses anões só fazem besteira, né? Eles literalmente afundaram um pedaço da geografia. Fizeram o canal do Panamá. Mal posso esperar pra ver o que tem depois do canal. Caramba, mano. Os anões são muito loucos, cara. Eu vou ter que ir então, né? Agora eu meio que abri o caminho. Vou ter que ir, abrir o caminho. Mas tem outros lugares pra gente dar uma olhada. O cara falou sobre o metal adamantita. O anão daqui. Provavelmente eu vou achar isso em algum lugar. É, ele não mudou a fala. Então vambora. Ah, comentem aí se vocês curtem jogar RPGs em inglês. Ou legendado. Ou se isso não tem diferença pra vocês. Foge. 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 Pra mim não faz diferença nenhuma, né? Eu já trouxe alguns jogos no canal. Inclusive, vocês estão ligados em inglês. Então... Eu não sinto impedido de jogar o jogo. Mas... De vez em quando eu vejo gente reclamando. Porque o jogo não veio dublado. Eu sinto que o brasileiro tá virando meio que um americano, sabe? Um americano não assiste filme legendado. Um americano não... Não aprende a língua dos outros, tá ligado? Eu acho que o brasileiro tá meio mal acostumado. Pode ser impressão minha, né? Eu sinto que os outros povos, eles têm muito mais... É... Afeição por conhecimento e aprender as coisas. O brasileiro parece que... Tá cada vez mais... É... Pidão. Querendo ser... Querendo ser... Atendido nas questões que têm a ver com o jogo. Aí, passei. Pra onde é que eu vou agora, maluco? Não tenho ideia de pra onde é que eu vou. Isso aqui é tudo novo. Essa área do mapa é nova. Vamos ver. Ah, pra cá não é? Maluco, não. Pera aí, mano. Tem uma luta que assim... Tá de brincadeira, né, cara? Ah, defendi, otário. Vai, doido. Fode. Me deixa vazar. Caramba, toda hora vai ser assim? Não deu pra fugir, cara? Eu só quero fugir, maluco. Me deixa abasado aqui. Aê, ficou ruim ali, ó. Ficou o Haluca. Bem sucedida a fuga, mas o Haluca ficou. Ah, tem uma cidadezinha aqui. Ei, combate. Vou lutar. Ou eu vou fugir. Que se dane. Vamos vazar. Pronto. Chato, mano. Tô da hora. Aê, que cidade é essa? Melmond. Nossa, que cidade devastada. Ah, o solo tá podre. É uma lápide. Obrigado, jogo. Obrigado. Muito obrigado. É uma lápide. Caramba, tá cheio de... Ah, aqui é 100 por noite. Tá barato aqui, hein? É porque a cidade tá toda fodida, né? Cobrar um preço mais caro é... É sinônimo de não... De não ter nenhuma inteligência, né? Porra. Restaurem a glória dos cristais. Caramba, só pede, né? Esse pessoal aqui só pede. Se o cristal da terra recuperar o brilho, a vida voltará à terra e o verde, as colinas e os vales. Ok. O que que tem aqui? Cura mais? Vida? Ah, revive um aliado morto. Isso é importante. Recupera ponto de vida do grupo. Isso é importante também. Acho que eu vou comprar só isso, tá? Vou comprar mais magia nenhuma de luz, não? Na verdade, eu posso comprar dia, né? Pra dar dano em morto-vivo. É uma boa magia. Vamos lá, vamos comprar. Que causa dano em todos os inimigos mortos-vivos. Beleza. A do mago negro, do Batista, talvez eu não compre magias muito caras, não. E aí, minha filha? Tem um pulo na loja do meu pai? Sim, tá bom. Não sei quem é seu pai, mas vamos lá. Fogo mais mais? Eu já tenho um fogo mais forte. Maldição. Elimina inimigo. Não, isso aqui eu não vou pegar. Transporta o grupo para o andar anterior. Maluco! Vou pegar isso aqui. Ah, não é possível equipar? Ela é nível 5? Lentidão. Pera. Pera. Por que eu tenho magias aqui que eu tenho que desequipar? Ah, olha só. Vamos esquecer paralisia, então. Vamos esquecer paralisia. Paralisia. Ah, ele não pode usar. Agora que eu vi. Esse cara não pode usar. Ele não pode usar porque ele é... Ele não é... Isso aqui deve ser de Red Mage, né? Ele pode usar fogo mais e mais. Mas ele não pode usar essa daqui. É, nem é uma magia que ele pode sequer... Nem era o tipo de magia que ele podia... Nem compartilhar o slot. Agora que eu tô vendo. Caramba, eu buguei por um segundo ali. Mas beleza. Sou apenas um fazendeiro nessa terra aqui. Um homem chamado Sada vive numa caverna ao extremo sul. Continente. Ele é muito sábio. Ok. Me chamo Watts. Vim lá de Duegar para descobrir o que tá fazendo a terra aplodecer. Caramba, mas a terra tá tão ruim. Ouvi falar que os antigos tinham algum tipo de poder que fazia embarcações voarem pelos ares. Ô, louco. É, quando a gente tiver... Tempos atrás, uma civilização próspera visejava nas Serras do Oé. Agora são restos ruídos. É, vamos ter que ir pra esse lugar. Quando a gente pegar esse negócio que voa, provavelmente a gente vai ter uma vantagem, né? Vamos lá vender o que a gente tem aqui, porque a gente não vai mais usar. Punhal. Armadura de ferro. Eu não vou... Eu já tenho a armadura de ferro, né? Cajado do poder. Custa seis mil. O sabre vende. Essa aqui é boa contra a lobisomem. Acho que eu vou deixar. Luba de bronze vende. Armadura de mitril. No que a armadura de mitril é melhor que a de ferro? Ela só é mais leve. O cajado do poder é ruim, cara. O cajado do poder é mó ruim, velho. Eu vou deixar do jeito que tá, depois eu decido se eu vou vender ou não. É. Ali em cima tem uma lojinha de armaduras. Vamos dar uma olhada ali antes da gente vazar, porque pode ter um item bom. Provavelmente eu vou ter que explorar o gigante que vive na caverna come pedras. Qualquer tipo serve, mas dizem que ele gosta mesmo de gemas. Caramba. Então tem o gigante que come pedra. O gigante é sempre retardado, né? A caverna da terra fica ao sul de Melmond, numa península chamada Calda do Diabo. Antes, quanto mais perto você chegava da caverna, mais fértil era o solo. Agora tá tudo seco. Meu Deus do céu, que devastação. É Chernobyl? Elmo grande, lua de bronze. É, não tem nada aqui. Bracelete de prata custa 4 mil, armadura do cavaleiro custa 36 mil. Meu Deus. É muito caro. Ei, caralho. É tudo muito caro, velho. Vamos vazar daqui. Vamos sair daqui. Sul de Melmond. Sul de Melmond é pra baixo. O solo tá deteriorando. É tudo culpa do vampiro que vive na caverna da terra. Tem um vampiro lá? Vambora. Beleza. Então é pra cá. Era Calda do Diabo. Provavelmente é esse lugar aqui. Mais pra baixo do local. Vamos vazar daqui. Não quero lutar com esses bichos fracos, não. Ah, simbora, mano. A Calda do Diabo é pra cá. Mas eu vou vir aqui no final primeiro, nessa caverna aqui. Caverna do Gigante. Ah, tem um mapa aqui, ó. Tem andares. Vamos vir aqui. Acho que a gente não vai conseguir passar, né? Tem aquele negócio de dar pro bicho que ele quer, né? Aquele... Todo RPG tem o troll da ponte e o dinheirinho que você tem que dar pra ir. Pô, esse gigante verde não morre, mano. Ogro líder. É o Hulk. Pô, parece o Hulk, né? Porque a roupa é roxa e a cor é verde. Pode ser uma referência. E aí, bicho? Vocês não passarão. Ah, beleza. Tá bom. Tá bom, vou embora. Tchau. Ai, cara. Beleza. Você tá dizendo que eu não vou passar? Eu não vou passar. Tudo bem. Você é muito grande. Tchau. Essa é a Calda do Diabo, mano. Tem até o formatinho de Calda de Diabo, né? A Península, agora que eu vi. 147. 58. É tudo bicho fraco, cara. Tudo bicho tosco. Fraquíssimos. Aê. Caverna da Terra. Malandro. Vamos descer aqui e dar uma olhada pra cá. Ó. Nossa, olha a arte de fundo. Que maneira, cara. Oi, cobra. Dá pra você respeitar a gente, cobra. Maluco. Respeita o raluga, cara. Eita porra. Que dano foda. Maluco. A cobra crita. Ignora a armadura da gente. Que isso? Que isso, cobra? Maluco. Que loucura. Pena que ela é fraquinha, né? Opa. Que isso, cara? Que inimigos são esses? Vamos usar uma cura, uma cura a mais pra curar todo mundo? Acho que é revigorar. E eu vou usar... Eu tenho como usar o fogo mais, mais, mas é burrice. Eu vou só usar o fogo mais. Os bichos são até fracos, mas eu não quero arriscar, não. Agora o jogo começou a ficar interessante, galera. Começou a vir bicho forte. Acho que eles são fracos só contra ataque físico, pelo que eu tô vendo. Porque... Ah, não. Dá o mesmo dano. Fogo e... E as paradas deram o mesmo dano. Vamos ver aqui. Vamos usar nevats, cara. Esse daqui. Morreu. Morreu também. Caramba, bicho forte, hein? Então tá. Então eu tenho uns inimigos aqui bem poderosos aqui. Do caminho, né? Vamos lá. Vamos usar umas poções aqui. Ah, acho que tá bom. Vamos lá. Fala comigo, doido. Quer tretar? Quer tretar? Vamos tretar. Aumenta a defesa do maguinho aqui. Vamos usar um fogo... Vamos usar trovão mais, porque eu acho que dá mais dano. O fogo deu pouco, vamos. Trovão talvez dê mais. Opa! Errou! Errou! Eu ainda não sei qual a fraqueza desses inimigos. Não é trovão. Definitivamente não é trovão. Tô continuando dando porrada nele, na moral. Ainda bem que eu usei a defesa no maguinho. Pronto. A fraqueza desse bicho é a mesma fraqueza que qualquer outro bicho. É tomar um crítico na boca. Como ele é um inimigo mágico, a lâmina arcana do... Do Digo tá dando muito dano. Múmias. Acho que múmias são fracas, né? É, múmia fraquinha, pô. Múmia não dá nem pro cheiro. O que que tem aqui embaixo? Nada. Vamos explorar todo esse lugar aqui que eu fiquei interessado. Mata de uma vez. Nossa, é muito dano, cara. Eu tenho vários caminhos aqui pra fazer. Ah, pra cá não é. Putz, cobra, velho. Vai envenenar o cara, quer ver? É cobra nível 1, velho. Que merda. Tudo cobra fraca. Deixa eu ver aqui. Pra cá, pra baixo, tem item. Vamos pegar. Aê, maldição de combate. Aê, jogo troll. Evasão pra você. Fogo em geral. Venta a velocidade. Ok. Eu perdi nível. Era isso que eu queria. Pegar pelo menos um... Monstros. Ih, fudeu. Nossa, que bicho é esse? Ele é mental da terra. Cara, que bicho é esse, velho? O que que eu faço com esse bicho aqui? Ele é fraco contra o quê? Fiquei curioso agora, galera. Vamos testar um fogo mais, mais. Nossa. É, 44 no guerreiro, né? Ah, ele é fraco contra a... Nossa, que sorte. Ele é fraco contra a porrada. Poção. Nossa, tinha uma poção. 800 de grana. Beleza. Bom, aqui não tinha nada. Cara, eu vou esquipar as lutas aqui, galera. Tá muito chato. Eu vou esquipar as lutas até a gente chegar do outro lado, na outra salinha. Beleza? Fui. Aí, chegamos aqui. Monstros, de novo. De novo, olha lá. O mesmo bicho. Ai, eu acho que eu vou usar evasão aqui pra não morrer. Taca fogo nele. Morreu já. Ih, o Maguinho tomou 80 de dano, coitado. Queima. Meu, bateu nele de novo, coitado. Tio. Ah, de novo. Ih, eu vou apanhar. Tá bom. Ataca. Ataca. Ah, magia. Ah, cura. Cura mais aqui. Por favor, não morra, Maguinho. Por favor, não morra, Maguinho. Não morra, Batista. Ah, bateu no Digo. Nossa, ele é muito forte, cara. Esse é o bicho mais forte que a gente encontrou nesse lugar aqui. Vamos usar cura mais no Digo. Ah, matou o bicho antes. Caramba, eu fui bem surpreendido aqui. Antídoto. Nossa, só tem merda aqui, cara. É só item ruim, galera. Nada é bom. Ahn. E eu acho que eu vou esquipar de novo aqui. Pra não ficar vendo o combate chato. A gente esquipa de novo. Lá pra cima, onde tem loot. Beleza? Vambora. Fui. Aê. Mais um último baú. Será que tem algo de útil? Monstros. Ah, vamos acabar com esse bicho. Eu não vou nem usar magia nele. Vamos só bater normal. Cara, eles dão um dano forte, né? É incrível o ataque que os inimigos dão. Regaçam na gente. Puta merda. Aí morreu. mil e novecentos. Caramba, isso é dinheiro pra caramba, hein? Vamos usar a super poção aqui pra curar. Beleza, vambora. Então, galera, pra onde é que vai? É pra cá. Pra baixo agora. Tomara que não tenha muito inimigo. Eu vou fugir dos combates a partir de agora, tá? Pra gente não ter problema. Ah, vou fugir. Que isso, velho? Minotauro. Vou lutar. Inimigo novo. Vou lutar com essa porra. Morreu? O minotauro rosa morreu, velho. Vambora. Minotauro da pica roxa. Ei, cobrulho. Cobre eu vou fugir. Não vou ficar perdendo meu tempo, não. Eu vou tomar porrada ainda. Quer ver? Aí, fui embora. Vamos lá. É pra cá, pra baixo. É pra cá mesmo. Pra cá, 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 pra cá. Cobra, eu vou fugir. Cobra, eu vou fugir. Cobra, eu vou fugir. Cobra, eu vou fugir. Tchau. Meu nome é Tchau, cobra. Lá embaixo provavelmente vai ter mais coisa pra buscar, né? Aê. Não, aparentemente não tem tanto item. Olha só. Lá embaixo tem uma porta. Tá, ali tem outra parada. Ali tem outra porta. Vamos vir aqui. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Quantidade de gárbola, cara. Eu vou fugir disso aqui. Tchau. Três. Sete. Quatro. Deixa a gente ir embora, pelo amor de Deus. Vamos explorar mais aqui pra cima. Conseguir que eu não entre em combate. Aqui em cima não tem nada, né? Pô, aqui em cima não tem nada. É só um labirintuzinho de merda, tá ligado? Com os vulcões pra gente mexer ou não. Eu não sei se a gente tem que mexer nesses vulcões. Vamos ver. Ei, combate. Ah, lobarada não, mano. Sai, lobarada. Deixa eu ir embora. Ah, fugiu um já. O lobo não devia fugir, né, galera? Se a gente parar pra pensar. Eles são uma matilha. Uma alcateia, no caso, né? Matilha de cães. Mas, tipo, eles não deviam fugir. Eles deviam lutar juntos. Não faz mais sentido desse jeito. Que porra é essa? Um troll? Ó a cabeça do troll, mano. Parece um metaleiro. Morreu. Nada pra cá nesse vulcãozinho aqui. Parece uma espinha, né? Pera, tem algo aqui pra baixo? Eu jurava que tinha, mas não tem. É pra cá, pra baixo que é. Vamos vir pra cá. O jogo trola com essas coisas. Eu acho que no antigo não tinha o mapa, né? Como no Final Fantasy antigo não tinha mapa. Aí as crianças deviam ficar bugadas. Pra que eu vou, mamãe? Aí ficava assim, bugada. Pronto. Explode todo mundo com fogo logo. Já morreu um, já. Já morre aqui. Pronto, acabou. O fogo mais e mais é forte, hein? Bem poderoso. Acho que eu vou fazer mais uma luta pra upar de nível. Espada coral. Barraca. Gil. O que que barraca regenera mesmo? Que eu até agora não usei nenhuma. Tem que ser lá fora, né? É, lá fora. Não é aqui, não. Não é aqui, não. Não é aqui, não. Olha essa espada, mano. Contra inimigos aquáticos, ela é mais eficaz. Deixa eu ver se ela é melhor do que a que eu tô. Não, é a mesma coisa. Só que ela é boa contra inimigos aquáticos. Será que é boa contra esse cara aqui? É. É melhor que a... É melhor que a desse cara aqui. Combate. Combate. Ei, combate. Vamos fugir. É chato, mano. Não vai fugir. Não deu pra fugir. Ah, que merda. Aê, foi embora. Que chato, cara. Tá, é o seguinte, mano. Ah, é só passar por aqui, descer e ir reto. Opa, peraí. Ah, tem a sala lá embaixo, né? Que eu não fui, né? Sai, morcego. Opa. Vamos lá. Ah, que merda, mano. Eu vou esquipar quando eu chegar na sala. Beleza, galera? Fui. Aê, cheguei aqui. Vambora. Oh, um carinho na frente. Nossa senhora. Quase matamos o bicho já. Morreu. Ok. Eu acho que eu vou continuar utilizando a espada que eu tava utilizando antes. Porque aqui é o reino da terra. Não vai ter inimigo... Nível... É inimigo aquático, cara. Escudo de couro. Em 5 mil... Ah, é foda, mano. 5 mil guio é bom, mas... Eu queria outras coisas. Bom, vou vazar. Matar aqui e depois vazar. Vazar pro objetivo lá. Aê, desci pro terceiro andar da caverna, cara. Que isso, cara? Olha o tamanho. O tamanho dessa caverna aqui, cara. Ah, definitivamente na porta... Ah, é aqui no meio. É aqui no meio que é. Em alguma porta aqui, eu vou pra cá, pro meio da caverna e eu pego alguma coisa. Caramba. Ah, já vamos vir pra cá pro lado reto que vai ter uma porta. Inimigos nível alto, né? Ah, meu Deus do céu. Aranha. Gosma. Que isso? O bicho dá um dano, hein? Vambora. Monstro. Ah, não. Saco de dormir. Uai, que legal. Dá pra usar... Não dá pra usar aqui dentro. Que merda, mano. Quem ia poder usar dentro do lugar? Meu. Olha o grupo de bicho que apareceu aqui, cara. Caramba. Eu vou ter que usar a maga pra usar a habilidade de matar morto-vivo, né? Pronto. Mata os mortos-vivos tudo. Que chato, cara. Pronto. Morreu tudo. Ela é muito forte com essa habilidade. É a única utilidade dessa habilidade, né? É o dia. Vamos ver. É morceguinho. Não é um morce... Que isso? Cocatriz. Putz, esse bicho tem veneno. Esse bicho tem veneno, mano. Joguei deletier. Ah, morreu. Pelo menos ele é fraco. O que que tem aqui? O baú tinha dinheiro. Ok. Ah, pra cá, pra cima não tem... Ah, tem uma porta pra lá. Pra cá, pra cá, parece que tem uma... Ah, pra cá tem uma porta ali que vai pra lá, que vai pro objetivo. Mas não vou lá ainda não. Eita porra, zumbi. Vamos à defesa. Defesa. Dia. Ah, galera. Comentem aí no vídeo se vocês querem episódios longos ou episódios de 30 e poucos minutos. Que alguns episódios vão ser mais longos do que os outros episódios, tá? É inevitável. Alguns episódios vão ser maiores e eu não tenho como impedir porque é a exploração da dungeon, né? É, meio que explorar a dungeon faz o episódio ficar grande. A não ser que vocês querem que eu corte a exploração. Acho que vocês não vão querer, né? Porque vai estragar a experiência. Eita porra. Só o ogro, velho. Eles tentaram fugir da... Olha isso. Que cruzões, né? Ai, 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 ai. Otário. Maluco, que chato. Bate. É que eu botei pra lutar sozinho, né? Então a chance... Eles estão se defendendo ao invés de atacar. Mano, isso é muito chato. Olha lá. Só tá batendo a clérida. Só bate todo mundo, porra. Aê. 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 Múmias. Pelo menos as músicas de combate do Final Fantasy Pixel Remaster estão bem legais, né? Definitivamente, com ter combates repetitivos, o Final Fantasy tinha que ter músicas legais. Senão, as pessoas iam dormir jogando ele. Vai, buceta. Falando em dormir, né? A múmia colocou o Haluka pra dormir ali. Com um porradão. Pronto. Acabou. Matou. Vamos pegar o item aqui. Monstros. Ai, meu Deus do céu. Aquele mesmo bicho escroto lá. Vamos usar a cura normal aqui no Diego. Magia. Aumentar o ataque do cara ali. Talvez não funcione, mas vamos lá. Acho que o bicho vai morrer antes, não vai? Eu dei reforço, mas não adianta. O bicho vai morrer antes. Defesa. O bicho morre antes. É, morreu. Eu queria poder usar reforço antes, né? Agulha dourada. Ah, isso aqui é pra tirar a Petrify. Vamos lá. Super poção em você. Em você. Curou o suficiente, né? Curou bastante. Agora a gente só sobrou ir pra baixo. Na verdade, não é nem ir pra baixo, né? É... Sobrou... É, ir pra baixo mesmo. Vem pra cá. Sobe aqui. Aí desce. Lá em cima vai ter alguma coisa. Ou nada. Parece que não tem nada naquela sala lá em cima. Se tiver muito combate, eu vou esquipar, galera. Ah, tinha um cultista aqui em cima. Eu esquipei umas lutas porque eram completamente desnecessárias, né? Ah... Rapaz, tu vai tomar trovão ao fogo na cara. Nossa... Ah, 96. Deu bastante dano. Morreu o elemental. Como ele é um ser mágico elemental, ele tomou mais dano, né? É, aqui tinha combate. Aqui não tinha item. Combate é bom fazer porque ia dar XP. Aquela XP gorda. Ah, zumbizinho. Cara, mata. Mata de qualquer jeito aí. Pô, boa. Deixa eu falar um negócio. É pra baixo. Mas aqui tem item. Sai, morcego. Porra. Monstros. Ferrou. Vamos lá. Bate. Fogo. Eita. Bate. Bate. Morreu. O pôr de nível, eu digo. Digo tinha morrido. Ah, morcego. Sai da frente, morcego. Aí, aí. Pronto. Não tem muito o que fazer aqui. Acho que é só continuar. Vamos usar magia pra curar? A gente vai ter que usar o negócio de éter na personagem aqui. Antes da gente enfrentar qualquer chefão, eu vou usar éter nela. Eita, porra. Batista tá louco. Batista tá usando um monte de magia. Ah, morcego azul. Ah, esse é o vampiro. Provavelmente é o vampiro que eles falaram, os anões, né? Então vamos usar um éter aqui. Pronto, vambora. Todas as coisas desse mundo estão destinadas a morrer. A barreira não pode ser rompida. A terra apodrecerá. Ah, errado não tá. Vocês não podem alterar o destino. Meros mortais não podem matar o que é eterno. Errado não tá. Tá tudo destinado a morrer. Caralho, é um vampirão mesmo, né? Ele é morto-vivo? Será que ele conta como morto-vivo? Vamos usar dia nele. Eu acho que ele conta como morto-vivo, né? Cacete! Matou o Diego! Ele é morto-vivo, ele morreu! Matei o vampiro! Hit kill no vampiro, cara! Caralho! Ele deu hit kill no Diego. Eu dei hit kill nele. Foi engraçado, não foi, galera? Essa foi engraçada, velho. Caralho, velho. Nunca imaginei que fosse dar hit kill no bicho. É que a gente já tá nível alto, né? A gente tá nesse lugar aqui, que era pra ter vindo no começo. Rubi! Isso é o que a gente vai usar no gigante de pedra, não é? Provavelmente. A gente vai dar o rubi pra ele. Chegamos aqui. Há uma tabuleta de pedra no chão. Uma força maligna parece emanar dela. É, não vou pegar nada, não. Bom, eu vou devolver... Eu vou... Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu fiz a caverna aqui. E... Eu vou encerrar por aqui, mano. Eu vou encerrar por aqui. E a gente volta no próximo vídeo. Lá na caverna do gigante. Onde a gente vai entregar o rubi e vai continuar, beleza? Fui! E aí... E aí... Obrigado.